Oi, 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 Brasilzão! E voltamos com o nosso PP. Agora eu quero que vocês me sejam muito sinceros. Tem dois rapazes mais bonitos do que nós? Toda a plateia aqui presente falou, tem! É inveja! Porque nós estamos aqui, é nada, a plateia aqui é bacana. Ó, Brasilzão, vocês vão te perguntar, ué, mas o 04 do Mundo Livre já não tocou? Você não falou que era o Titã Paulo Nicholas? Eu não enganei você, minha noiva, meu noivo. É que o 04, além das qualidades desenvolvidas no Mundo Livre, ele compõe para quem está aí. No caso, gente fina como o Paulo Nicholas. Conta pra nós, 04. É, a gente chegou com o primeiro disco agora, Samba Esquema Nós, mas a gente vem fazendo música já há 10 anos com o Mundo Livre S.A. E foi bem legal a participação do... a gente fez uma brodagem com o Paulo Nicholas na gravação, que a gente gravou pelo Celo Banguela, que é dos Titãs, né? Então, teve uma música que precisou de uns samplers e pá, e o Nicholas é genial, assim, em matéria de tudo que se refere à percussão também. Muita gente não saca isso, mas ele é o gênio do sampler também. E ele fez uns samplers legais na música Sobre o Calçamento, que a gente tocou aí. E ele, na brodagem também, está tocando uma música da gente, chama Samba Esquema Nós, que é o título do disco. Então, para a gente conferir que lá está tudo certinho no palco. Inclusive, o 04 tem música, você acabou de dizer, né, Samba Esquema, que rolou no som do Mundo Livre. E agora, nós vamos para o palco com o Titã Paulo Nicholas. Falco! 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 Toda vida, a água sempre encontra uma saída, esse é o lugar, a sala de espera, a terra se acomoda, não vamos ficar parados na porta, vamos entrar, esse é o lugar, onde se demora, é o centro da terra, fora do ar, aqui no fundo, é o centro da terra, o fundo do mar, é o centro da terra, quando menos se espera, esse é o lugar, aqui é o fundo do mar, é o centro da terra, quando menos se espera, esse é o lugar, é aqui, esse é o lugar, daqui não passa, nós é que temos pressa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, aqui é o fundo do mar, é o centro da terra, quando menos se espera, esse é o lugar, aqui é o fundo do mar, é o centro da terra, quando menos se espera, esse é o lugar, aqui é o fundo do mar, é o centro da terra, quando menos se espera, esse é o lugar, aqui é o fundo do mar, é o centro da terra, Quando menos se espera Esse é o lugar Aqui é o corpo do mar É o som da terra Quando menos se espera Esse é o lugar A novidade Que tem no brejo da cruz É a criançada Se alimentar de luz Alucinados Meninos ficando azuis Desencarnando Lá no brejo da cruz Eletrizados Cruzam os céus do Brasil Na rodoviária Assumem formas mil Uns vendem fumo Tem uns que viram Jesus Muito sanfoneiro Muito sanfoneiro Cego tocando cruz Uns tem saudade E dançam maracatu Uns atiram pedra Outros passeiam luz Mas há milhões Desses seres Que se disfarçam Tão bem Que ninguém pergunta De onde essa gente vem São jardineiros São jardineiros Guardas noturnos Casais São passageiros Bombeiros E babás Já nem se lembram Já nem se lembram Que existe um brejo da cruz Que eram crianças E que comiam luz São faxineiros Balançam nas construções São bilheteiras São bilheteiras Baleiros E garçons Já nem se lembram Que existe um brejo da cruz Que eram crianças E que comiam luz Obrigado Faz entender Todo mundo sabe o quanto isso vai custar Quer saber ou pagaria qualquer preço Pra que ele pudesse fazer o que ele mais gosta O que ele faz melhor Mas ele quer o melhor pra nós O que ele vai fazer? Ele vai se vender Seja lá o que for é bem feito Ele precisa de dinheiro E vai se vender Ele vai se vender por isso e não vale nada É o que mais vamos dizer quando ele voltar pra casa Ele vai se vender Todo mundo sabe o quanto isso vai custar Quer saber ou pagaria qualquer preço Pra que ele pudesse fazer o que ele mais gosta O que ele faz melhor Mas ele quer o melhor pra nós O que ele vai fazer? Ele vai se vender Seja lá o que for é bem feito Ele só vai se vender o dinheiro E vai se vender Ele vai se vender por isso e não vale nada É o que nós vamos dizer quando ele voltar pra casa Ele vai se vender Seja lá o que for é bem feito Seja lá o que for é bem feito Ele vai se vender Ele vai se vender por isso e não vale nada Ele vai se vender por isso e não vale nada É o que nós vamos dizer quando ele voltar pra casa Bom dia É um prazer estar aqui com vocês Aqui os presentes e os de casa Mostrando aqui o repertório É isso aí Do disco solo Que eu fiz aqui Com esses músicos espetaculares Nas férias dos Titãs E que eu estou mostrando agora pra vocês Gostaria de apresentar a banda pra vocês O Emerson Vilani na guitarra James Miller na bateria Maurício Biazi contrabaixo Ninguém se cansa de ouvir o som da própria voz Ninguém se cansa de ouvir o som da própria voz Ninguém se cansa de ouvir o som da própria voz Ninguém se cansa de ouvir o som da própria voz Ninguém se cansa de ouvir o som Ninguém se cansa de ouvir o som da própria voz Ninguém se cansa de ouvir o sol Sem iniquidade, nenhum bom sono ou alívio E até com espanto, causando dor e arrependimento Ninguém se cansa Seja oído, quase imersente Como volta de cesta, vivo Percutido de dentro para preencher o vazio Ninguém se cansa de ouvir o som da própria voz Ninguém se cansa de ouvir o som da própria voz Ninguém se cansa Seja oído, quase imersente Mudam os objetos da paisagem Só se mudam Mas continuam querendo dizer o mesmo Nada se guarda em si Nem silencia Ninguém se cansa Seja oído, quase imersente Da própria voz Ninguém se cansa Seja oído, quase imersente Da própria voz Ninguém se cansa Ninguém se cansa Seja oído, quase imersente Ninguém se cansa Seja oído, quase imersente Da própria voz Brasilzão Ninguém se cansa de ouvir o som do Paulo Miklos Paulão Você quando falou Que estava acompanhado de ótimos músicos Olha o James que eu não tinha visto ainda Você não exagerou, hein meu Ô banda legal Ô som bacana Mas legal, meu Eu estava comentando com o Marcelo da produção Nota 10, bicho Legal, obrigado Por isso Só feras Por isso que ganhou o prêmio Sharp Brasilzão, você não sabia? Foi agora Na quarta-feira Olha, não pelo prêmio Que a gente fala assim Ah, é o prêmio Mas é que o prêmio é honesto E premiou quem merece Fala um pouquinho pra nós Olha, foi super legal, né? Porque é um trabalho assim Esse trabalho Todas as letras e músicas minhas Eu produzi o disco Quer dizer, foi um trabalho assim Solitário Pra quem já tem quase 12 anos Com a banda Um trabalho conjunto e tal Uma experiência super legal De trabalhar em equipe, né? Com os titãs Que é uma coisa que eu adoro E aí eu quis ter uma experiência mesmo Solo por excelência Então, vir esse prêmio É um grande incentivo É uma coisa muito legal De reconhecimento Fico super feliz Olha aí, Brasilzão Você sabia que é muito bom Estar bem de vida? Porque os titãs Eles estão há quase 4 meses de férias Não acabou, não Graças a Deus E o Paulão está trabalhando Por que você não tirou férias, Paulo? Segundo emprego, né? Sabe que nem professor Professores Façam como o Paulo Miklos Enquanto os colegas tiram férias Vocês descolam o bandeira 2 É isso, Paulo? É isso aí Pra completar a renda familiar Então, olha Tá demais Maior prazer receber o Paulo aqui Grandes músicos Que aliás o James Miller E o Escova Meu outro grande amigo Participou do Mundo Livre Que tocou na abertura Caso você tenha perdido Mas temos muito som Até meio de meia Oi! Aos quinhentos surfistas Esses caras vão enviar os mortos Eu dedico esse dia de sol Com as honras de uma parada de trens e de ônibus E multidões de gravata e paletó Esses caras precisam ter coragem Trabalhando como mortos vivos Fizeram a última viagem Por um salário mínimo Os surfistas rodoviários já estavam mortos Quando subiram Viveram apenas poucos minutos Viveram apenas poucos minutos Enquanto se divertiam Não morra garoto Viveram apenas poucos minutos E multidões de gravata e paletóis de gravata e paletóis de gravata e paletóis Música 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 Esses caras precisam ter coragem Trabalhando como mortos vivos Fizeram a última viagem por um salário mínimo Os surfistas rodoviários já estavam mortos quando subiram Viveram apenas poucos minutos enquanto se divertiam Os surfistas rodoviários já estavam mortos quando subiram Viveram apenas poucos minutos enquanto se divertiam Não morra, garoto Divirta-se um pouco Não morra, garoto Divirta-se um pouco Divirta-se um pouco Divirta-se um pouco A paz é feita de pequenos crimes E de muros cada vez mais altos Aguardando grandes assaltos Vigiados, todos nós estamos calmos Não podemos ler as placas e os autores Não teremos filhos, netos Não tivemos pais e avós A paz é inútil para nós A paz é o que não podemos ter Que a paz esteja com você A paz com todas as forças Pra deixar tudo como está Na TV, nas vitrines, no cartaz Não se deve perturbar a paz Fiquem em paz Fiquem em paz Ao som dos alarmes Homens e mulheres armados Cães e crianças brincando com armas A paz com todas as forças Fiquem em paz A paz é inútil para nós Fiquem em paz Que a paz esteja com você A paz está por trás de doces palavras Entre lenços brancos Entre lenços brancos e buquês de flores Pairando no ar, sobre o mar Num amanhecer, em algum lugar É dia das crianças, Réveillon, Natal Dia de graças das mães Dia de sol A paz é inútil para nós A paz é o que não podemos ter Que a paz esteja com você Fiquem em paz A paz é inútil para nós Deixa chover Fiquem em paz A paz é inútil para nós A paz é o que não podemos ter Fiquem em paz A paz é o que não podemos ter Que a paz é inútil para nós Que a paz esteja com você Fiquem em paz Fiquem em paz Nós dois sabemos Está pra recomeçar Mas não podemos impedir Só não sabemos Quanto tempo te espera Sabemos como tudo sempre acontece Mas nunca nos desviamos Nem percebemos Nem percebemos Como todos os motivos Se parecem Brigamos tanto Quanto nos amamos E nos perguntamos Será o fim Sempre encontramos Sempre encontramos A melhor das desculpas Onde costumam sempre estar Mesmo sabendo que não poderia Durar Ninguém capaz De esconder Tão bem O que foi preciso Relevar Vai perceber Como todos os motivos Se parecem Brilhamos tanto Brilhamos tanto Quanto nos amamos E nos perguntamos Será o fim Nós dois sabemos Que está pra recomeçar Mas não podemos impedir Só não sabemos Quanto tempo Te espera Sabemos como tudo sempre acontece Mas nunca nos desviamos Nem percebemos Nem percebemos Como todos os motivos Se parecem Brilhamos tanto Quanto nos amamos E nos perguntamos Sempre será o fim Sempre encontramos A melhor das desculpas Onde costumam sempre estar Mesmo sabendo Que não poderia Durar Durar Ninguém capaz De esconder Tão bem O que foi preciso Relevar Vai perceber Vai perceber Como todos os motivos Se parecem Trim 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 Nós somos da cidade Que as cidades de quem são De quem são as cidades Mesmo os que nasceram aqui São tão diferentes entre si Os que chegaram depois são ainda mais diferentes de nós Mais próximos que parentes, vizinhos sem querer Cidades que eram diferentes começam a se parecer Essa não é mais a cidade onde eu nasci, eu moro aqui Os incomodados não se mudam e os que incomodam não estão nem aí De quem são as cidades? Nós somos da cidade Mas as cidades de quem são? Esta cidade não nos quer mais aqui Nós somos um povo orgulhoso Cada um sabe cuidar de si Mas ninguém quer olhar pelo que é de todos Ago, gás, a luz, lugar nunca vai faltar Nem os incomodados se mudam Nem mudam os que costumam incomodar Nós somos da cidade E as cidades de quem são? De quem são as cidades? De quem são as cidades? Nós somos da cidade Mas as cidades de quem são? As cidades de quem são? Oh! Oh Brasilzão, Paulo Miclos Oh, sabe o que acontece minha gente? Aqui fora chove um pouco, mas aqui o bebê está sequinho Embaixo da asa delta do Brasil Paulo Miclos, uma vez Paulinho da Viola Que eu acho uma maravilha de autor Dizia que ele lê muita poesia e tal As suas letras são realmente legais Você lê também ficção, poesia? Qual é o lance? Eu adoro ler poesia Então eu curto muito caras como Paulo Leminski, por exemplo Tem coisas fantásticas, gosto muito do Augusto Campos Gosto de ler coisas antigas, Manoel Bandeira Gosto de Muxa, um monte de coisa O Manoel Bandeira foi citado duas vezes hoje aqui O Recifense Maior, Manoel Bandeira Conheça esse grande mestre da poesia, viu? Vamos continuar com a rapaziada aqui Está tudo certo no palco, não é verdade, Paulão? É isso aí, agora vamos fazer uma poesia aqui Uma coisa muito bacana, feita por mim Arnaldo Antunes e Sérgio Brito Uma canção dos Titãs Chamada Miséria Ai, ai, ai Está com vocês Miséria, miséria, em qualquer rio Riquezas são diferentes Índio mulato, preto, branco Miséria, miséria, em qualquer canto Riquezas são diferentes Miséria, miséria, em qualquer canto Filhos, amigos, amantes, parentes Riquezas são diferentes Ninguém sabe falar esperando Miséria, miséria, em qualquer canto Todos sabem usar os dentes Riquezas são diferentes Miséria, miséria, em qualquer canto Riquezas são diferentes A morte não causa mais espanto Miséria, miséria, em qualquer canto Riquezas são diferentes Miséria, miséria, em qualquer canto Fracos, doentes Aflitos, carentes Riquezas são diferentes O sol não causa mais espanto Miséria, miséria, em qualquer canto Dois, raças, castas, princesas Riquezas são diferentes Miséria, miséria Miséria, miséria Miséria, miséria Miséria, miséria Miséria, eles dizem que o sol brilha para todos Miséria, miséria Mas em algumas pessoas, o mundo nunca brilha em qualquer canto Miséria, miséria Miséria, não importa o que a crise é Miséria, miséria Riquezas são diferentes O sol não causa mais espanto Miséria, miséria, em qualquer canto Coisas, casas, casas, princesas Meezes, os preços de fraga Mamente, nono, 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 nono Mjadi, nono, nono Misele, unhame M 가능, maso, nono, noni M psy, todos tem que sem E aí Give it in! Give it in! Good job! 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 Eu nasci um anjo muito louco, um anjo solto, um anjo torto Veio ler a minha mão Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, todo doido Com asa de avião Eis que o anjo me diz, segurando a minha mão Com um sorriso entre pentes Desafinar o coro dos pentes Ele diz Desafinar o coro dos pentes Desafinar o coro dos pentes Desafinar o coro dos pentes Eu nasci um anjo muito louco, um anjo torto, um anjo doido Veio ler a minha mão Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, todo doido Com asa de avião Eis que o anjo me diz, segurando a minha mão Com um sorriso entre pentes Com um sorriso entre pentes Oh bicho Desafinar o coro dos pentes Oh bicho Desafinar o coro dos pentes 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 Se inscreva no canal Essa canção do grande mestre Jacques Macalé Agora eu gostaria de chamar um outro grande mestre Fred 04, do Mundo Livre S.A. A gente faz uma música do Mundo Livre E aí, cara? Valeu aí Samba Como é que é o samba? Samba esquema noise A felicidade Como a morte É como um concurso milionário da TV Existe um globo infinito Com bilhões de bolinhas Tirando em algum lugar A cada instante A cada instante Uma deusa retira um número Retira um número Que pode ser o meu Pode ser o meu O seu Dá pra entender? Dá pra entender Por isso Por isso nada de pudores Nada de pudores Dá pra entender? Dá pra entender? Ou você explora o próximo Ou você explora o próximo Ou o próximo Ou o próximo É você É você É você É você É você É você Esta é a única moral É a única moral Do Mundo Livre Essa é a única moral Do Mundo Livre É Essa é a única moral 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 O Mundo Livre É O Mundo Livre É A felicidade Como a morte A morte É como um concurso milionário Da TV Existe um globo Um globo infinito Com bilhões 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 De bolinhas coloridas Girando Girando em algum lugar Em algum lugar Dá pra entender? Dá Dá pra entender? Dá pra entender? Dá Dá pra entender? A cada instante Uma deusa Retira Retira um número Que pode ser o meu O seu 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 Dá pra entender? Dá pra entender? Dá Dá pra entender? Dá pra entender? Dá pra entender? Por isso nada de pudores Nada de pudores Por isso nada de pudores Nada de pudores Nada 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 de pudores Ou você explora o próximo Ou o próximo é você Ou você explora o próximo Ou o próximo é você Essa é a única moral do mundo livre Vamos, amigos! Fred! Sou do bichão negro, asfalto, da bebida, São João. Sou do escuro, manto, fumaça, sombra do minhocão. Sou do céu cinzento de São Paulo e sono e mal. Brasileiro, cuspido, dos canhões da Hungria, cingano e bárbaro. Bastardo dos portugueses, moro feroz e bárbaro. Desorientado dos beijos de línguas e lugares embaralhados. Da rua a faculdade usada, da barra funda dos prostíbulos. De toneladas de poeira e purigem sobre a poesia. Judeu, de disfarce católico, até o crente no candomblé. De todas as fugas e enfrentamentos continuo de pé. Entre as paradas militares dos meus dez anos de idade. A bola no alto da estátua do Marechal de Eudora. De quando meninos te encontravam na rua. E todo menino era menino de rua. A minha eração gigante, abandonada no berço. Com braços e pernas fumigando sobre o rápido mesmo. Eu mesmo, letrificado, de editais edifícios. Vou pra essa praça, pra dar sombra aos vendidos. Dessa cidade, meu nome não me dá ouvidos. Sou do chão negro, asfalto, da vida de São João. Sou do escuro manto, fumaça, sombra do minhocão. Sou do céu cinzento de São Paulo, insano e mau. Brasileiro cuspido dos canhões, não cria, se canem bárbaro. Bastado dos portugueses, moro feroz e bárbaro. Desorientado dos feijos, de línguas e lugares embaralhados. Quando se beija, não se ouve palavras. Da rua, apagou de saba. A barra fruta dos prostíbulos. De toneladas de poeira e fuligem sobre a poesia. Judeu, de disfarce católico, ateu crente no candomblé. De todas as fugas e enfrentamentos. Continuo de pé, aqui nessa esquina. Não se ouve nem pensamento. Entre as paradas militares dos meus dez anos de idade. A bola do alto da estátua da marechal de Andoro. De quando meninos se encontravam na rua. E todo menino era menino de rua. E todo homem acreditar que está com pé na rua. A minha nação gigante, abandonada no verso. Com braços e pernas fulgando sobre o próprio peso. Eu mesmo petrificado. Diante de tais edifícios. De volta a essa praça. Pra dar sobra aos mendigos. De volta a essa praça. De volta a essa praça. De volta a essa praça. E aí De volta a essa praça. E aí De volta a essa praça. E aí De volta a essa praça. 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 E eu fico por aqui. E tá muito bom. Até o próximo domingo. Um bom almoço. E tchau. Deixa chover. Vamos fazer aqui uma canção romântica chamada Abandono. Vivo. Vivo. Nesse abandono. E tudo eu tomo. Por mim. Eu sempre acabo assim. Aqui. Não tenho planos. Seres humanos. Seria pior. Passo meus anos só. Não tenho saudade. De conversar. Com ninguém. Ninguém se interessa. Na verdade. Nem eu. Eu também. Fico. Em silêncio. Em silêncio. Sempre que alguém vem. A mim. Silêncio. É sempre. Sim. Não tenho saudade. De conversar. Com ninguém. Ninguém. Ninguém se interessa. Na verdade. Nem eu. Eu também. Vivo. Vivo. Nesse abandono. Fico. Em silêncio. Sempre que alguém vem. Sempre que alguém vem. Vivo. A mim. Silêncio. É sempre. Vivo. Não tenho saudade. Não tenho saudade. De conversar. Com ninguém. Ninguém. Ninguém se interessa. Na verdade. Nem eu. Eu também. Vivo. Nesse abandono. Vivo. 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 Nesse abandono. Vivo. 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 Para vocês que estão molhadinhos, vamos fazer a última Música dos novos baianos, chama-se Swing de Campo Grande Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande Um campo grande, um campo grande Eu não marco touca, eu viro moita, eu viro moita Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Diz, minha carne é de carnaval, meu coração é igual Minha carne é de carnaval, meu coração é igual Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande Um campo grande, um campo grande, um campo grande Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco touca, eu viro moita, eu viro moita Categoria Emerson Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande, um campo grande Um campo grande, um campo grande, um campo grande Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco touca, eu viro touca, eu viro touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco touca Minha carne é de carnaval A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL